Sobre o seguro DPVAT, é correto afirmar, seguro DPVAT é aquele seguro que cobre danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Danos pessoais, não são danos materiais. Se alguém colidir com o seu veículo, se o seu veículo for furtado, roubado, ou se ele pega fogo, quem vai cobrir isso não é o DPVAT. É o seguro do seu veículo caso você o tenha feito, que nem é obrigatório, né? Eu, por exemplo, tenho seguro do meu carro, que é caro, a gente fica ali anos pagando aquele carnezão, igual a Bíblia, vai que alguém rouba aquilo, a gente fica assim, então é melhor pagar o seguro. Esse é o seguro contra dano material. O seguro contra dano pessoal, que é aquele que vai indenizar a vítima com despesas hospitalares, vai indenizar a família da vítima quando essa vítima vier a óbito, faleceu ali em decorrência de um acidente de trânsito, aí esse seguro cobre e ele é obrigatório. Todo proprietário de veículo automotor terrestre precisa pagar o DPVAT, seja você proprietário de uma motocicleta, de um automóvel, de um caminhão, seja o que for. Todo ano tem que pagar. Inclusive, o licenciamento anual do veículo só é expedido pelo DETRAN se esse veículo estiver com o DPVAT pago, certo? Então tá aí. Sobre o seguro DPVAT é correto afirmar, indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país, indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Olha, dentro do território brasileiro aconteceu um acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, o seguro DPVAT cobre. Mas é que não tá falando acidente de trânsito, falou acidentes ocorridos. Não tá falando que é por veículo automotor, ainda usou um termo aqui que é muito amplo, que é o qualquer. Esse atal da armadilha, isso quando cai esse termo numa alternativa, é 90% dessa alternativa ser errada. E nesse caso aqui, eu imagino que ela seja errada. Eu vou até eliminar aqui, porque tá bem fora aqui do contexto que a gente precisa. Vamos lá. Indeniza apenas vítimas fatais? Bom, quem indeniza familiares de vítimas fatais? Isso eu já falei na explicação aqui em cima. Agora, tá vendo esse apenas aqui? É uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe o que é casca de banana. Casca de banana também é uma armadilha que é colocada na alternativa, que em 90% das vezes vai fazer com que essa alternativa seja errada. E nesse caso aqui não foi diferente. Alternativa B está fora. Não é só vítimas fatais. Vítimas com lesões permanentes. Cobre também, indeniza também casos de despesas hospitalares. Então, esse apenas aqui está fora. Indeniza apenas uma vítima por acidente? Olha o apenas aqui de novo. Viram aí? Então, está fora. Independentemente do número de vítimas, o seguro é pago apenas para o proprietário do veículo. E nós temos o apenas aqui de novo. Então, esse apenas aqui, ele está errado. Até porque ele está dizendo que o seguro é pago ao proprietário do veículo. Não é. A alternativa D está fora. E aí, Ronaldo, qual é a resposta? Não tem resposta. Questão copiada de dentro do banco de dados do Detran e sem resposta. Ah, Ronaldo, mas aqui essa alternativa A não serviria? Essa é, essa aqui, é a alternativa que o Detran colocou lá no gabarito deles. Agora, olha a subjetividade. Olha o quanto ela é genérica. A indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Ponto? O que é esse ponto? Começa a ponto. Em qualquer lugar do território brasileiro. Que país? Não falou que país? Em qualquer lugar do território brasileiro, o DPVAT vai cobrir. Agora, indeniza acidentes. Indeniza acidentes. Indeniza os acidentados. E aqui ainda não falou. Acidente de trânsito. Quer dizer que se eu acidentei dentro da minha casa, caí lá na escada da minha casa, o seguro do DPVAT vai cobrir? Não vai. Tem que ser acidente de trânsito, causado por veículo automotor, e dentro do território brasileiro. Aí estaria correta a alternativa. Ela está incompleta, está genérica, subjetiva. Não pode ser considerada como correta. Mas é essa que o Detran tem colocado aí. Portanto, fique atento. Alternativa A. As outras demais não tem nem como. Elas estão totalmente fora. Não tem como ver uma possibilidade aqui de considerá-las corretas. Por isso eu fiquei com a menos errada, que é a alternativa A.